Vamos flertar, deixe-os trocar, lá no Leblon, porque é bom, meu coração tem aflição, Vem passear, a vira mal, vamos flertar, deixe-os trocar, lá no Leblon, porque é bom, meu coração tem aflição, Vem passear, a vira mal, todos que acham levadinha, assim com a boca pintadinha, Com o teu vestido delicado e tão curvinho, deixando as vinte ver um belo joelhinho, Usando uma curta jaqueta, as moças pregam uma pinta, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus, Todos que acham levadinha, assim com a boca pintadinha, Com o teu vestido delicado e tão curvinho, deixando as vinte ver um belo joelhinho, Usando uma curta jaqueta, as moças pregam uma pinta, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus, Como me acham levadinha, assim com a boca pintadinha, Com o teu vestido delicado e tão curvinho, deixando as vinte ver um belo joelhinho, Usando uma curta jaqueta, as moças pregam uma pinta, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus, Oh, doce amada, és bem levada, quero os lábios teus dos meus,